Uma greve geral parou a cidade de Barcelona. Milhares de pessoas protestaram contra a violência da polícia espanhola durante o referendo da Catalunha no último domingo. O presidente da região catalã, Carles Puigdemont, disse que a declaração da independência é uma questão de dias. Bombeiros catalães se juntaram à população e sinalizaram que fazem parte de um protesto pacífico. As ruas de Barcelona foram tomadas por milhares de pessoas, muitos estudantes. Mais de 50 pistas ficaram bloqueadas. E uma greve atingiu o transporte público, boa parte do comércio local e das atrações turísticas. Entre elas, o tour do estádio do Barcelona, que ficou fechado. A greve e as manifestações são uma reação à violência policial no último domingo durante o referendo sobre a independência da Catalunha, considerado ilegal pelo governo de Madrid. Cerca de 900 pessoas ficaram feridas. O rei da Espanha, Felipe VI, fez um pronunciamento na noite desta terça-feira e disse que a situação é extremamente séria. Ele culpou os líderes do movimento separatista pela falta de lealdade ao país e por colocar em risco a economia da região. Obrigado. Obrigado.